Eu tenho, ó, segura aqui, ó, vai filmando, filma lá, tá? Tá gravando? Aí, pessoal, bruta disso, ó, você vai quebrar o meu inédito, ó, mas olha lá dentro. Você vai quebrar o meu inédito, galera. Não sei como é que eu vou puxar, pessoal. Tá vindo. Vai, todo mundo. Olha aí. Olha aí. Olha aí, pessoal. Que bruta. Meu Deus. Mostra aí, pessoal, olha. Olha aí. Opa, vamos cansar esse bicho, pessoal. Vamos cansar ele. Eu vou quebrar o meu inédito, galera. Não, mas... Isso, galera. Não. Esse é bruta. Opa. Não podemos... Não podemos... Não podemos... Não podemos... Não podemos... Não podemos... Não podemos dar corde. Tá vendo, Gris? Uhum. Isso é o quê? Isso é uma carpa? Não, mãe. Foi uma que apareceu na TV. Olha aí. Muito lindo. Deve dar uns 10 quilos, pessoal. Vou ver se eu vou conseguir puxar fora, né? Porque é muito grande. Olha aí. Olha aí. Eu não posso... Mostra aqui o mulinete, Gris. Isso aqui é onde quebrou aqui para o pessoal ver. Mostrei. Eu quero gravar ela, Gisemar. Grava, grava ela. Meu Deus. Que coisa mais linda do mundo. Pegada na goiaba, pessoal. Olha. Vamos cansar ela. Começa a tirar ela fora. Olha aí. Para depois nós estamos pesando ela. Para ver quantos quilos ela vai dar. Carpa, capim, galera. Na goiaba. Eu disse a carpa dentro de cima. Que pedaço é a indrita de vida. Opa. Ela está ajustada. Olha. Olha. Foi-se embora, galera. Mas essa era a bruta. Boa. Que porra, rapaz. Ah. Ah. Não tem a roça. Tá, mas eu não acarro para dar a bruta.